24 viaturas e dois micro-ônibus equipados com sistema integrado de câmeras irão reforçar os batalhões da Brigada Militar em todo o Estado. Eu traduzo segurança pública é com ações de polícia na rua e é exatamente isso que nós estamos fazendo nesse momento com a entrega desses variados equipamentos. O esforço do Estado é para que possamos entregar segurança pública, percepção pela comunidade de tranquilidade, de paz, de sossego. A entrega dos veículos e também de 41 fuzis, 49 espingardas calibre 12 e 65 pistolas elétricas foi feita pelo governador Eduardo Leite na manhã desta segunda no Palácio Piratini. O investimento de mais de 5 milhões de reais foi feito pelo governo do Estado com recursos previstos na consulta popular e também do Fundo Especial de Segurança Pública e do DETRAN. Todas essas armas, todo esse armamento para qualificar a estrutura de segurança pública do Estado e garantir que os já descendentes indicadores da criminalidade continuem assim. Nós estamos reduzindo a criminalidade no Estado em homicídios, roubos a pedestres, roubos a estabelecimentos comerciais, roubos de veículos, todos os indicadores com redução forte neste ano, mais de 20% na maior parte deles de redução. E isso precisa continuar assim, então a gente está atuando com muita dedicação na segurança pública do povo gaúcho. Os dois micro-ônibus foram doados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e irão para os municípios de Santa Maria e Gramado. Das 24 viaturas, 7 têm como destino os novos batalhões de choque da Brigada Militar, um em Pelotas e outro em Caxias do Sul. Ambos são o resultado prático do programa RS Seguro. A iniciativa do governo do Estado tem como premissa o combate ao crime nos municípios que concentram os maiores índices de criminalidade no Rio Grande do Sul. Nós estamos trabalhando na instalação dos dois novos batalhões de choque, em Pelotas e Caxias. Nós já aportamos o efetivo, que a partir de agosto nós tivemos a formatura dos novos soldados. E agora, com essa entrega, nós estamos equipando esses batalhões para que eles possam ser polos e radiadores de segurança, e cada um dentro da sua região e, se for necessário, nós possamos empregá-los em todo o Estado. Legenda Adriana Zanotto